Olá meus webas espectadores, voltando aqui com o jogo Westland Survival E tá, vamos ver se a gente consegue o nível 17 aí, tá Vamos ver então se a gente consegue atingir o nível 17 Acabamos de atingir o nível 16, foi fácil Vamos ver se a gente consegue atingir o próximo nível Tá, estamos saindo aqui do nosso habitat E vamos explorar algumas áreas ao redor aqui Eu sempre tô indo neste cume de pedra aqui Porque aqui tá sendo mais fácil E um lugar bem acessível pra gente Pelo que a gente tem a gente não pode sair muito longe Senão acaba vindo muito desafio também E daí a gente acaba correndo perigo de vida Tá Ué, eu tô sem Tô sem energia, mano Eu vou ter que assistir um anúncio aqui Deixa eu dar um pausa no vídeo pra assistir um anúncio e já eu volto Tá, vamos lá Agora vai, hein Agora vai Ah, moleque Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá Aqui o nosso A gente poderia criar o estábulo Só que eu não consegui achar esses pregos aqui Componente necessário para diversos itens Esses pregos são difíceis, hein Acho que eu vou ter que sair mais Vou ter que sair mais longe pra ver se eu consigo achar Os tais preguinhos Velocidade de corrida Nem todos os sapatos e botas são igualmente convenientes Com botas é possível correr mais rápido e alcançar o inimigo E fugir Vou fugir dele Nossa, ele tá com fome já, mano Ó Então vamos lá A gente acha algum coelho perdido por aqui Olha, tá ali um coelhinho ali Rapaz, vai escurecer Eu não queria que ficasse escuro Tem mais coelho Ai, gostoso quando eu acho um baú assim Acho que vou até mudar pra tocha aqui já Seria bom mudar pra tocha Porque senão vai começar a vir Vai começar a vir inimigos que Eu não quero que venha Eu não quero que venha Nossa, tá cheio de inimigos aqui Vou pegar a corda Porque se a gente Opa Se a gente precisar de mais Tochas A gente vai ter bastante material pra fazer É que eu vou ter que Me virar nos 30 aqui Deixa eu ver o que tem pra comer aqui Beleza Beleza Vamos ver Tem tantos inimigos que eu nem sei qual que eu pego Primeiro pra matar Vai só Vai aparecendo mais do nada Aqui um coiotinho Coiote já era Ainda bem o coiote Deixa algo pra gente comer De vantagem Olha só Você vai Isso mendigo Que é duro de lidar com ele Pelo menos Depois de alguma coisa Beleza Vamos lá Mais dois ali Pelo menos agora Aqui tem um baú pra gente Sai daí, sai daí, mano Sai, sai, sai Puta que pariu, cara Sai, sai, sai Caramba, velho do céu Essa foi por um triz, viu Essa foi por pouco Pouquíssimo Caramba, velho Quatro me restou de energia De energia de vida Eu duro que são oito da noite Ainda não gosto de escuro Por causa disso, viu Deixa eu recuperar aqui Por quê É duro que esse fruto aqui O mingau é bom É bom que enche bastante Foi pra cento e vinte Cento e vinte e quatro Aí sim Aí eu vi vantagem Vamos entrar de novo Agora vamos ver qual é Vamos ver Dez horas da noite Espero que eles não estejam ali Sem você Bom, pelo menos já Não estão ali Já facilita um pouco O nosso trabalho aqui Pô, esses lupos são foda Eles comem a vida da gente E quando morrem Não deixam nada Dá pra gente comer Bom, se bem que E minha tocha Tá acabando já Tá meio Tá precisando de madeira Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo pegar Deixa eu ver se eu consigo pegar Putz, tá precisando de fibra Fazer a tocha Pega a fibra lá Fibra, fibra, fibra Fibra, fibra, sai daí Sai, 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 sai Fibra Fibra, pega a fibra Aí Tentar fazer a tocha Que é rápido Tocha, tocha, tocha Tocha, tocha Produzir Cadê tocha, tocha Usar, equipar O lobo é o tal Do que não dá Nem uma carne Pra gente comer Ah não Esse queixo que vai dar Viu? Vou pegar tudo dele aqui Não vou querer pedra ou não? Madeira assim Mas pedra ou não? Pedra já tô cheia Beleza Beleza Vamos pegar um Menino Maule Não tem espaço, pô? Vou eu animado Achando que ia ter Como pegar os itens Bom, posso matar aquele coelho ali E eu enche mais um pouquinho Minha energia Vamos ver Aqui deve ter algo Ui, também não dá, pô Ixi, sem chance Vou ter que voltar Urso é complicado Isso, tô com 12 Linda Primeiro que eu vou ter que sair Deu com as madeiras Nem deu pra cortar É, não vai ser nesse vídeo Que a gente vai conseguir o nível 17 Deixa eu ver O que que dá pra usar Aqui pra Recuperar a energia Ainda temos Um milho Só que aquele urso lá A gente não vai conseguir Passar ele Eu acho E não vamos dar conta dele Foi pra 100 102, eu acho 102 mesmo Infelizmente Foi, dá pra gente Pegar mais coisa Deixa eu tentar Entrar de novo Pra ver Vai que eu consigo Derrotar ele Vai tentar, né Vai que Vai que É, dá pra gente Matar ele Vem mais coisa Daí Daí Complicou Ele tem que voltar Mesmo Uh, que beleza Rapaz, ele não veio Mas ele tá por perto Aqui, viu Vamos ver se a gente consegue Vou comer uma carne Daquela hora Ah, tá aqui Filha da puta Não vai dar Meu Deus Cada unhada dele Ainda bem que ele é lento Não, filho Sai daí Sai, sai, sai Ai Olha o que que deu De vez de sair Não, fica ali Vamos encerrar por aqui Infelizmente morremos Que mais Que mais Nos vemos Obrigado.